E aí, manos! Como é que vocês estão, pessoal? Voltamos mais uma vez aqui no sítio Bom Jardim, rapaziada, pra continuar os trabalhos aqui. E, galerinha, hoje a gente tem bastante trabalho pra fazer, tá, rapaziada? Na verdade, não hoje, né? Sempre a gente tá com bastante trabalho aqui. Pensa numa correria que tá a nossa fazenda, rapaziada, os trabalhos aqui. E, galerinha, é um resuminho do vídeo passado, pessoal. A gente fez... A gente, na verdade, a gente colheu bastante, né, galerinha? A gente colocou o empregado pra colher aqui em cima. Eu peguei a nossa TC57, colhi aquela parte de baixo lá tudo, inclusive, terminei lá. E, galerinha, eu tava dando uma olhada nos preços. E o preço do girassol, rapaziada, ele tá meio que... Na média, né, galerinha? Ele não tá muito bom, mas também não tá ruim. E como a gente tá precisando de bastante dinheiro e eu tô com medo desse preço abaixar, a gente vai tá fazendo essa venda hoje, beleza? Só que, rapaziada, eu tenho que descarregar essas colheitadeiras, deixar o empregado trabalhando aqui, né, pra gente não perder nenhum tempo e ir lá descarregar o caminhão e fazer a nossa venda do girassol, beleza? Só que antes de tá começando todo o serviço aqui, rapaziada, eu quero deixar aquele salve da galerinha que sempre ajuda a nós com a hashtag no vídeo passado, beleza, rapaziada? Inclusive, manos, eu tô fazendo esse vídeo bem cedo, tá, galerinha? Então, se caso não aparecer algum nome aí, é por isso, tá? Quando eu tô fazendo esse vídeo, você ainda não comentou. Mas bora lá, galerinha. Um grande salve e um abraço pro Pezão Gamer, o Simulador Channel Games, o Reinaldo Luiz, o Gamer Vini, o André Matheus, o Salles TV, o Mácio e é melhor que o João Dyr, o Rafael Oliveira, o Gabriel 1815, o Rayu São Lima, o Elton Miranda, o Pedro Augusto, o Jonathan Acosta, o Tio Drive, o Maurício Santos, o Oswaldo Tom, o Kaique Gamer, o Matheus Souza, o João Victor Torres, o Hilton Amaro da Silva, o Emanuel Pissaia, o Cássio Crem, o Pedro Gamer, o Meriguel Aristóteles, o João Trindade, o Wesley Thiago, o Henrique Luston e o Marcos Games. Então, rapaziada, muito obrigado pela força de sempre, tá, galerinha? Valeu por sempre estar comentando aí embaixo. Eu sei que tem bastante gente de vocês que ficam quietinha aí, só curtindo essa sériezinha com nós. E você que caiu de paraquedas aqui, rapaziada, você que é novo aqui, você tá curtindo dessa... Essa sériezinha nossa, você ama esse mundo da agricultura assim como nós, rapaziada? Eu convido vocês a estar se inscrevendo no canal e avaliar o vídeo, tá, galerinha? Se você gostar desse vídeo, o seu like, rapaziada, é muito importante pra gente, tá? Isso ajuda demais a gente e anima a gente a trazer cada vez mais. Então, um abração pra todo mundo que tá assistindo aí agora, tá, rapaziada? Um grande salve. E muito obrigado mais uma vez pela força. A gente vai estar descarregando o nosso João Diro ali no nosso 1113, né, galerinha? Que é o único caminhão e um caminhão top da nossa fazenda, né, manos? Pra quem não sabe, pessoal, esse 1113 a gente escolheu junto com o rapaziada. Eu fiz uma votação entre o 1620 e o 1113. E o 1113 ganhou, hein, rapaziada? Vai pra vocês verem. Eu tô meio com tosse aqui, tá, galerinha? Eu tô meio gripado, então me perdoem caso eu tiver que fazer algum corte ou minha voz estiver meio diferente aí, mas o serviço não pode parar, né, galerinha? Bora continuar esse trem aqui, mano. Olha que coisa boa, rapaziada. O trigo tá rendendo bastante. A gente tem bastante trabalho pra fazer ainda. Inclusive, galerinha, a gente vai ter que alugar um reboque autocarregador, tá? Pra gente recolher essa palha aqui. A gente vai ter que fazer um estoque pra gente, né, como a gente vai mexer com os animais. E também vai vender um pouco, né, que eu acredito que deve ter muita palha aqui. Vamos ver, vamos ver com o passar do tempo aí. É, o que que a gente pode tá fazendo com isso aqui, beleza? Ó, vamos esperar o nosso John Deere descarregar aqui. E, galerinha, pensa num caminhão qualificado, hein, manos? Mas bora lá, não vamos ficar só babando aqui, não. Bora trabalhar. Vamos andar um pouquinho em câmera externa aqui, que o pessoal sempre fala que eu só ando em câmera interna. Ó, primeiro eu vou descarregar a Jubis Deuda lá, né, pra colocar ela pra trabalhar, pra não ficar parado. E depois eu vou descarregar a nossa TC57. Inclusive, galerinha, a nossa 8055 tá precisando de bastante reparo, tá? Então ela vai colher esse restinho desse trigo aqui. Por enquanto eu não volto. E depois desse trigo a gente faz os reparos dela pra colher a safra da soja, beleza? Eu vou tá parando embaixo aqui, ó. Vamos descarregar ela. Tomar cuidado pra não bater o cano da bazooka aqui, que ele é bem alto. É, morrer o trator também não vale, né, Stade? Pô, seu homem barbeiro. Bora tá encostando aqui, ó. Eita, passou por dentro ali. Eita, nós acho que eu cheguei muito perto, hein, manos. Ah, mas tá descarregando. Importante é o que importa, o que importa é o que é importante. Galerinha, eu tô curtindo muito essa série. Tô achando muito massa uma das séries que eu mais gosto de fazer pra vocês. Comente aí embaixo, rapaziada, qual que é a série preferida de vocês aí. É, aqui do nosso canal. Cara, o gráfico desse mapa aqui, rapaziada, o gráfico desse jogo tá incrível, mano. Pensa num... Mano, tá especial e é bom, né, galerinha? Como sempre. Tá passando bastante caminhão aqui na rua, tá, rapaziada? Então peço perdão pra vocês também do ruído. Porque a gente grava de dia, né, manos? Pra dar tempo de fazer tudo. E se não for isso, eu não vou conseguir gravar. Mas eu acho que não vai atrapalhar em nada, não. Ó, vamos tá colocando de novo o empregado aqui pra trabalhar. Será que é a Jubis Leuda que vai vir de novo ou não? Inclusive a hashtag do vídeo passado, rapaziada, foi Jubis Leuda. Bastante gente errou a hashtag. E colocou uma errada, era Jubis Leuda, seus dois. Sempre o pessoal tá meio que, em vez de assistir até o final, pessoal, sempre a galerinha tá meio que vendo as hashtags que eu deixo na descrição do vídeo e colocando todas, galerinha. Pô, aí não vale, mano. Diretamente eu tô colocando mais de uma hashtag lá, tá, rapaziada? Pra poder fazer umas marcações meio que que a gente faz aqui na fazenda, né? E o pessoal tá copiando de lá, mas não é de lá, tá, rapaziada? Essas hashtags dos salves é sempre no meio ou no começo desse vídeo aqui, beleza? Então, se caso você pensar que não apareceu alguma coisa, pode ser isso, viu, manos? Ó, vamos tá ficando mais longe aqui um pouquinho, que eu cheguei muito perto e quase bati no negócio naquela hora e não deu certo, ó. Inclusive agora o passeio foi muito longe. Tá encostando aqui? Aí, ó. O sol tá saindo agora praticamente, né? São 8 horas e 33 minutos aqui no jogo, tá, rapaziada? Top demais. Galera, quem não sabe, quem me conhece aqui sabe que eu sou muito fã da Massa e Ferguson, tá? Eu curto demais a Massa e Ferguson, só que eu vou te falar pra você, manos. Esse John Deere aqui, galera, ele me conquistou de um jeito, sabe? Eu tô curtindo demais esse John Deere aqui, manos. O barulho dele, o diretão dele. Cara, ele tá especial e é bom, né, manos? Acho que bastante de vocês também gostaram bastante. Ó, vamos tá encostando aqui. Vamos descarregar a nossa última carga aqui do trigo. E bora lá fazer a venda do nosso girassol, acho que é isso. Ó, tá descarregando. Vamos dar uma montada aqui no caminhão pra nós ver a qualidade dos grãos. Top demais, né, galerinha? Cês tão doido, manos. E ó lá, como é que a 8055 tá trabalhando, vai vendo. Bichinho tá firme e forte. Eu podia ter colocado a nossa TC pra trabalhar também, né, rapaziada? Mas, como eu falei pra vocês, né, eu não vou tá aqui pra ficar de olho nela, então não vai ter como, infelizmente. Ó, descarregou. Vamos montar no nosso caminhão aqui. E bora fazer o nosso 1113 sofrer, hein. Que hoje ele vai sofrer bastante, não sei se ele vai tá dando conta dessa venda aqui. Espero que dê, né, rapaziada? Espero que dê. Porque, senão a gente tá meio que ferrado. Galerinha, o que que cês acham de mais pra frente a gente dar um up nesse motor desse caminhão aqui? Vai ser o mesmo caminhão, tá, rapaziada? Só que em vez de ser 1113, ele vai ser, acho que 2220, alguma coisa do tipo assim, rapaziada. É o motor meio que mais forte desse caminhão aqui, né? O que que cês acham de nós tá aumentando a cavalaria dele? Vai por conta de vocês, tá, manos? Eita, tem um trem buzonando ali, véi. Alô! Ó, vamos subir aqui. Pessoal, eu acho que esse caminhão não vai subir lá, tá? Ele tá com mais ou menos 30 mil litros, ele tá sofrendo pra subir aqui, ó. Imagina naqueles morros ali em cima, não sei, galerinha. Tô bem indeciso, viu? Tô com medo, pra ser bem sincero com vocês. Eu não sei se ele vai tá puxando, se ele conseguir... Na verdade, se ele não conseguir subir, a gente vai tá aqui fazer... É... A nossa venda com o cambão, né? A gente vai ter que puxar com o trator. Vamos descarregar aqui, ó. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bora lá agora ver se o 11.13 vai aguentar puxar esse girassol aqui lá no morro, né, rapaziada? Comentem o que vocês acham aí, rapaziada, mas não vale pular o vídeo, tá, galerinha? Comenta aí embaixo aí, eu quero ver quem acertou se o 11.13 subiu ou não subiu. E vamos ver quem que é os caras que entendem aí, hein? Não vale mudar, tá, rapaziada? Comentem o que você acha e deixa lá. Ó, vamos tá parando embaixo aqui. E bora descarregar nossa carga de girassol, eu acho, né? Acho que é girassol, isso mesmo. Deixa eu ver o preço, se ele ainda tá bom. Ó, o preço tá R$ 1.503 ainda. Tá um preço razoável, né, galerinha? Ele não tá muito bom, mas também não tá ruim. A gente vai encher o 11.13 com 37.500 litros, se não me engano, vamos ver. Ó, 37.500 litros. É muito litro, tá, rapaziada? É bastante peso pra esse 11.13 nosso, ó. Vamos tá colocando a cobertura nele aqui. E bora pro que interessa, né? Vamos ver se ele vai conseguir subir lá. Eu acredito que não, mano. Pra ser bem sincero com vocês. Eu posso tá meio que enganado, né? Mas eu acho que ele não vai subir. Por causa também do nosso mod de peso, tá, rapaziada? A gente tá usando o mod de peso, o modo realístico aqui, sabe? Então ele deixa as coisas bem mais pesado. Mais puxado pro lado da vida real, né, manos? Só que vamos ver, galera, vamos ver. Quem sabe ele surpreende nós, né? Nunca posso duvidar de um mito. Ó, tem bastante palha aqui pra gente colher. Inclusive, tá invadindo as estradas aqui, né? Aquela porteira, rapaziada, eu acho que vai ser um problema pra nós, manos. Espero que eu não tenha que ficar muito tempo parado. Mas eu acho que eu vou ter que parar, né? Vamos ver. Eu acho que eu vou ter que parar pra passar, rapaziada. Por isso que vai ser o problema, ó. Ah, não. Deu tempo. Eita, 11h13, vai que eu sei que você consegue, mano. Vamos tá colocando câmera de fora um pouquinho? Olha que visão, galerinha. Sítio Bom Jardim, proprietário Ivan do Tiesem, que bacana, cara. E, galerinha, como eu falei pra vocês, manos, ele não vai subir, velho. Ou vai subir? Ele tá 1 por hora. Eu espero que suba. Tá bem devagarzinho, ó. Cara, se esse 11h13 não subir, nós tá muito ferrado, viu, galerinha? Nós tá muito ferrado. Será que se eu não erguer um pouquinho o eixo dele, será que ele sobe mais assim melhor? Só que eu acho que é meio perigoso, né, galerinha? Tem muito peso no caminhão pra gente tá erguendo o eixo traseiro. Não, vamos assim mesmo. Se caso ele não conseguir, a gente tenta, né? A gente tem que fazer alguma coisa pra ele subir de qualquer jeito. Eita. Não vai subir. Vamos tá levantando? É, galerinha, ele parou. Caraca, manos. Não acredito que o nosso 11h13 não conseguiu, rapaziada. Ó, vou tentar ir um pouquinho pra trás aqui. Vamos ver se ele sobe agora meio de ladinho aqui, ó. É, galerinha, a gente vai ter que trocar nosso caminhão ou aumentar a potência de motor dele, né? Olha lá, ele tá 100% a carga do motor, tá vendo? Ele não vai dar conta de subir, não. Vamos fazer o seguinte, será que tem algum desvio aqui pro lado aqui, ó? Se tiver algum desvio, a gente tenta fazer. Vamos ver? Vamos dar uma olhada no mapa aqui antes? O difícil, rapaziada, é que a gente vai ter que fazer várias cargas, manos. A gente vai ter que fazer praticamente, acho que umas duas ou três viagens, mais ou menos. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos vir por aqui. E vamos ver se a gente consegue subir meio de lado aqui, né? Porque foi aquele pedacinho ali que meio que parou nós, né? Ó, vamos ver se a gente sobe aqui, ó. Na verdade, eu acho que eu vou virar o caminhão ali na frente, vamos ver. Vou virar o caminhão aqui na frente, ó. Vou vir meio que embalado de lado aqui, subir aqui pra direita, tá vendo, ó? Bem perto daquela árvore. Eu espero que a gente passe, né? Eita. Que gaiado aqui, manos. Se a gente não conseguir virar nosso caminhão aqui... Ah, mas a gente vira, né? Ó, vou tá virando um pouquinho pra cima aqui, né? Porque vai que a gente vai pra baixo e ele não tem força pra subir de ré. Vai, onze tríche. Eu sei que você consegue, meu filho. É, galerinha. Eu não sei não, hein, manos. Só se você não vai passar por meio desse campo aqui, ó. Só que eu acho que seria meio que sacanagem, né? A gente passar no meio do campo. Perigoso a gente atolar também. Eita. Vai devagar. Ó, eu acredito que agora dá, hein, rapaziada? Vamos torcer pra nós conseguir subir ali. Espero que dê. Vamos meio que no embalo no meio do mato aqui, ó. Que perigo da gente furar um pneu aqui, hein, rapaziada? Você tá doido, manos? Mas eu acho que agora ele vai, hein? Agora ele vai, hein? Eu confio, hein? Eita, não vai subir. Vai, onze tríche. Pelo amor de Deus, não me deixa na mão. Ah, agora ele foi. Espero que não tenha mais subidas, né, manos? Eita, nós aí. Que sofrência, galerinha. Eu podia ter subido no meio do campo, né? Mas esse campo, rapaziada, acho que a gente já tô lá no meio dele. Por causa da gente tá com o mod realístico, né? Então tá mais bem facinho pra atolar ali, ó. Principalmente se o caminhão tiver bem pesado. Eita, galerinha. Não sei não, hein? A parte mais difícil eu acho que a gente já passou, manos. E eu acho que já. Eu espero. Ó, vamos tá virando o meio de lado aqui, ó. Eeeh, sofrimento, galerinha. Os motoristas de Moriçoca piram, né, manos? Você tá doido? Bom, rapaziada. Pelo visto, a gente conseguiu subir, né? Ainda bem, com bastante sofrimento. Depois de ter perdido a metade dos pneus lá pra trás, né? Mas a gente subiu. Isso é uma coisa boa. Ó, vamos chegar ali agora. Aonde que é mesmo no mapa? Pra esquerda ou pra direita? Deixa eu ver aqui. Pra esquerda. Nossa, tem mais esse morrinho, manos. Vixe Maria. Eu acho que o 16-20 subia melhor aqui, hein, manos. Tá, mas não vamos chorar, não. Ainda tá muito chorão. Aqui nós é raiz, pô. Colono, trabalhador de sítio. Tem que ralar um pouquinho, né, galerinha. Normal. Cara, que mapa bonito que tá esse aqui, né, rapaziada? A visão desse mapa tá muito show, manos. Eu gosto muito da hora que o sol tá chegando, né, galerinha? Na entrada do sol. Que tem bastante encerração, neblina. O gráfico fica incrível, cara, desse mapa. Ó, o nosso trabalhador, né, 80-55, ele tá com o tanque grãos de cheio lá, né. Agora ele vai ficar só comendo dinheiro lá nosso, em vez de trabalhar esse jaguará. Mas não dá nada, não. Se não vai parar aqui, né, ele não sobe mais. Ó, eu vou tá abaixando o eixo lá atrás, tá, galerinha? Abaixamos ele. E bora vender. Eita, vai devagar, vai devagar. Meu pai do céu, mano. O que que nós arrumamos pra cabeça, hein, rapaziada? Nossa, vamos atolar de novo, velho? É, pessoal, eu achei que ia ser uma venda mais simples hoje, tá? Confesso pra vocês. Achei que ia dar tempo de vender tudo, mas pelo jeito a gente enrolou tudo na primeira venda, galerinha. Olha pra vocês verem, mano. Mas conseguimos, hein, rapaziada? Pra quem comentou que não ia conseguir aí. É, errou. Ainda bem que ele conseguiu com bastante sofrência, mas foi. Vamos ver quantos quilos ele tá usando. Olha lá, 83, 139. Eu acredito que aquilo ali tá meio errado, né? Mas não dá nada, não. Eita. Galerinha, olha como é que é as coisas, mano. Ele ergue a frente e não vira de jeito nenhum, cara. Ó, vamos tá encostando aqui, ó. Vamos tirar a lona do nosso caminhão, né? Tirar a lona e descarregar. Bora descarregar mais uma carga. Top demais, né, pessoal? Mas, galerinha. Esse videozinho vai ficando por aqui, tá, pessoal? A hashtag de hoje vai ser... Hashtag 11 triste, tá, galerinha? 11 triste não, 11 e 13. Vamos colocar certinho? A hashtag de hoje vai ser 11 e 13. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, rapaziada? Muito obrigado pela companhia de sempre. Espero vocês no próximo vídeo, tá, galerinha? Pra gente ver se a gente consegue vender o resto dos grãos aqui, né? Ou se eu faço em off. O que vocês acham aí, rapaziada? Comenta aí embaixo se você quer ver as outras vendas do... Do Gerasol, né? Só que agora a gente tenta fazer mais direto. Vai lá e já vende, em vez de ficar trabalhando lá na fazenda. Porque a gente sabe que vai ser meio que demorado e difícil pra gente tá subindo ali, beleza, rapaziada? Então, mais uma vez, um abração pra vocês. Fiquem todo mundo com Deus. E até mais, pessoal. Falou, que é nóis? E até mais, pessoal. E até mais, pessoal. E até mais, pessoal.